E aí, você também ama? Então vem com a gente que o programa tá bom demais hoje, especial dia das mães, você vai se emocionar, vai chorar com a gente hoje aqui, a Mira Chorona. Vamos também falar sobre a menopausa, se você está na menopausa, se você conhece alguém que está chegando na menopausa e tem dúvidas, o dia é hoje pra você mandar suas perguntas aqui pra gente, ok? E claro que tem música boa também, porque eu já tô com uns meninos aqui, Théo e Luan, especialmente pra cantar pra gente hoje, daqui a pouquinho a gente já vai bater um papo aí. Agora olha, falando em dia das mães, eu recebi esse vídeo em um grupo do WhatsApp, né, essa semana, e tem que passar pra frente, porque, gente, não sei se eu tô chorona demais, se eu tô na TPM, o que que é, mas que eu chorei com esse vídeo, eu achei a coisa mais linda, porque na natureza a gente vê o exemplo de mãe por todos os lados, né, e esse daí é um também, vamos ver. É demais, gente? A gente encurtou um pouquinho o vídeo, mas o elefantinho ficou antes um tempão tentando sair dali, ele não conseguia, ele não conseguia, ele não conseguia, ela observou de longe, em vez de puxar, né, eu pensei nisso, vai puxar pela tromba. Não, ela desceu e empurrou. Pois é, depois você vai falar, né, que bicho é irracional, alguém precisa mudar esse negócio, né, gente? Bom, vamos falar de Tang, vamos falar de Tang, que agora é um momento muito gostoso aqui no SBT e Você, e ó, eu tenho aqui nas minhas mãos um copinho refrescante do novo Tang, esse daqui é sabor laranja, tá, mas eles têm muito mais sabor de fruta e são baixos em açúcar. E o mais importante, gente, é uma delícia, né? Agora, se laranja não for a sua fruta favorita, não se preocupa, porque o novo Tang também tem mais de 20 sabores, olha só. Nem na feira você encontra tanta variedade desse jeito aqui, ó. E com tantos sabores de frutas, dá pra experimentar um novo Tang diferente a cada hora do dia, não é verdade? No café da manhã, depois de um passeio no parque com as crianças, no almoço com a família, no lanche, na praia, no jantar, no campo, em qualquer situação. Mas, ó, se você ainda não teve nenhuma oportunidade de experimentar o novo Tang, é melhor você passar no mercado ainda hoje e resolver isso logo, viu? Coloque mais sabor e diversão no seu dia a dia. Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Aproveite, tá bom? E hoje, como eu falei no comecinho do programa, é um especial de mães também, né? Porque já tá aí o dia das mães. Então nós separamos alguns vídeos das mamães daqui do SBT Interior. Nós temos as três praças, né? Aracatuba, Presidente Prudente e aqui São José do Rio Preto. Então, durante o programa hoje, você vai conhecer as mamães do SBT Interior. E a gente vai começar por quem? Comigo aqui. A gente tá meia hora se arrumando aqui pra gravar esse vídeo. A gente é bem parecido, né, Migu? Olha lá. Não dá. Eu, como mãe, eu não abro mão, agora que o Miguel tá na adolescência, de primeiro saber onde ele tá e se ele tá bem. Sempre que ele chega em casa, eu pergunto. Migu, você tá bem? Como é que foi o seu dia? Você tá feliz? Tá realizado? Tá fazendo suas coisas? Então, eu não abro mão de perguntar sempre pra ele se ele tá legal. Não é isso? É. É o cara de pau, meu, viu? Ah, eu entendi com você. Fala alguma coisa. Eu não. Vista. É isso. Isso é uma coisa, gente. O que eu me divirto com o Miguel, viu? E nesses vídeos que a gente vai te mostrar, é bem isso. O que a gente não abre mão como mãe, né? E foi o que eu falei. Eu não abro mão, às vezes, mesmo com a vida corrida, a gente esquece de uma coisa ou de outra, mas eu não abro mão de perguntar pra ele todos os dias. E aí, você tá bem? Mas é que ele tá bem olhando no olho, né? Pra ver realmente se tá bem. Inclusive, hoje ele tá dodóizinho. Um beijo pra você, mig. Mas é a coisa mais gostosa do mundo, do mundo, a gente ser realizado como mãe. Quem quer, né? Quem quer essa realização na sua vida. E eu vou conversar com a Adriana Fasanelli, que ela é aposentada e ela... Eu mudaria o seu GC pra super mãe. Pode ser, né, Adriana? Pode ser. Tudo bem? Seja bem-vinda no SBT em você, viu? Tudo bem. Tudo bem. Graças. Primeiro de tudo, meus parabéns adiantado aí pro Dia das Mães. E obrigada por você ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Adriana veio contar a história dela pra gente, porque quando eu fiquei sabendo que a produção me contou pelo WhatsApp, eu já me arrepiei, Adriana. Eu já falei, não, não, eu preciso conhecer essa mulher. Vem, vai lá no programa que eu preciso conhecer. Adriana, me fala uma coisa. Quantos filhos você tem? Biológicos, na verdade, seis. Isso. Mas biológicos eu tenho dois e quatro adotivos. Quatro adotivos. Tá, daí você tá falando pra mim, ah, Mira, tudo bem. Quantas pessoas que não adotam filhos por aí e vão na fila, né? Mas a Adriana vai além, né? Vai além. Quantos anos tem os seus filhos biológicos? Então, são todos filhos. Vamos falar assim pro pessoal entender, né? É, todos filhos. Mas... Seus biológicos? 30 anos e 33. Certo. É um... É um casal. É um casal. Esses daí quem são? Aí... Aí são a família toda. Aí já são os netos. Ah, tá. Filho dele, o Enzo. Tá. São minhas joias. Certo. Daí, conforme as fotos vão passando, eu já vou te falando a história. Aí são meus netinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí o Enzo, o Paulinho, Joaquim, o Pedro e a Luísa. O Joaquim é o netinho da minha irmã. Os outros são os netos meus. Oh, meu Deus do céu. Dos biológicos e dos adotivos. Meus netos. Família grande. Família grande. É. Aí é o Douglas. O Douglas foi o primeiro que nós adotamos. Certo. Depois tem o Igor, tá bem coladinho ali comigo. O Douglas de um lado, o Igor do outro. O Emílio no meio, a Nayara e o Israel. Falta a Fran, que mora em Valinhos. Ela fez o Piscar, prestou Valinhos. Hoje ela é coordenadora lá em Valinhos. E eu quero saber da sua história, Adriana. Como que você começou esse processo de adoção? Por que que você adotou? Qual foi a sua primeira adoção que você me falou dele agora ali? É, do Douglas. Né, então, é, assim, foi por acaso. Eu não planejei. Não obstante, com seis anos de idade, disse que eu pus a mão na cintura pra uma professora que falou que eu não ia virar nada, porque eu tinha dislexia, ela não sabia. E falou pra minha mãe, essa menina não vai virar nada. Eu falei, não tem importância, eu quero casar e ter um caminhão de filhos. Ah, meu Deus, você conseguiu, hein? Com seis anos, fiz a mãozinha assim, ó. Seis anos você já sabia. É, quero casar. Você já jogou pro universo e conseguiu. Joguei. E daí você não precisava ter adotado. Você já tinha seus filhos, você não precisava. Eu já tinha meus filhos. Tinha meus filhos, faziam trabalho voluntário. E de repente eu tava na rua, na sala da Paulista, ali em frente, numa fonte. E tinham muitos meninos que moravam na rua naquela época. E um deles falou, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais. Ele tinha 1,86m, um negrão, paralisia infantil. Então, da cintura pra baixo mais fino, em cima bem grandão. Planejei várias formas pra tentar interná-lo, mas como professora, o meu salário não daria pra eu internar, pagar. Pensei num consórcio. Várias pessoas se cotizando. Meu marido falou, você é louca. Porque depois não paga, tá no teu nome, vai sobrar pra gente. Falei, então tá, eu vou ajudar esse menino. Falei, se você estiver às 8 horas da manhã em frente à sala da Paulista, eu te ajudo. Pra ver o comprometimento dele. Comprometimento e o desejo também dele mudar de vida. Porque como eles tinham função a noite inteira, era difícil acordar e tá às 8 horas da manhã, desperto. Pois era 8 horas da manhã, ele tava lá paradinho. Ai, meu Deus. Aí eu falei, agora vai embora pra minha casa. Ah, não, Adriana, você... Ai, meu olho enche. Aí levei ele pra minha casa. Quando eu cheguei, foi bastante difícil. Quantas ele tinha? 16 anos. 16 anos. 16 anos, gente. E aí meu marido falou, não, você tá louca, tem nossa filha, casa... E eu tinha uma caminhonete na época e eu pus um colchão a princípio. Eu enfiava a caminhonete na garagem, a princípio ele dormia naquele colchão. E eu passava a noite inteira vendo se ele... Você não conhecia nada da vida dele? Nada da vida dele. Nem queria saber, ele era alguém que queria ajuda. Ele ainda tirava cola, um pouco de cola, às vezes chovia, os saquinhos caíam de cima do telhado, pro quintal, saia correndo, recolhendo, pro meu marido não ver. E depois de seis meses que ele tava ali, porque eu ficava de madrugada indo até o caminhonete, vendo se ele tava coberto, se ele tava bem, se queria água, se queria alguma coisa. Aí comecei a deixar a cozinha aberta, pra ele beber água. Ele foi tomando espaço e foi pegando confiança também. Aí quando fazia seis meses, eu falei, chega, esse menino vai pra dentro de casa. Vizinhos me ameaçando. Se ele fizesse alguma coisa pras filhas, eu seria responsabilizada. Minha família dizendo que onde já se viu colocar... E faz quantos anos isso? Hoje ele tá com 47 anos. Calma que a gente vai conversar muito ainda hoje, porque tem muita história pela frente, gente. Ai, 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 ai. Quando a gente fala da bondade, até onde vai a bondade do ser humano, é disso que eu tô falando. Bom, vamos conhecer mais mamães do SBT Interior agora? A gente vai conhecer a Carla Esquizato, que é a coordenadora do jornalismo aqui de São José do Rio Preto, com a filhinha dela, a Eduarda. E a Melissa Alcântara, é a Mel, a repórter aqui de Rio Preto também, com a filhinha Manu. Vamos ver. Bom, como mãe, eu não abro mão de participar de vários momentos da vida da minha filha. Olha lá lá atrás, ó. Prontinha pra fazer balé, né filha? Esse é um momento muito bacana, eu gosto de estar sempre acompanhando. Então, gente, é um momento entre mãe e filha muito especial. Espero que vocês também tenham o momento de vocês. Um beijo e feliz dia das mãos. Eu, como mãe, não abro mão de todos os dias acompanhar e fazer as tarefas da escola junto com a Manu. Estudar é um momento muito gostoso, muito prazeroso pra nós duas. E de aprendizado também, pros dois lados. Ai, que lindas. Um beijo pra vocês duas, viu? Super mães do SBT Interior. Gostoso demais, né? Agora tem os meninos bonitos aqui também, que as mamães devem estar todas orgulhosas, viu? Theo e Luan, tudo bem com vocês? Bem demais, Miro. Gabriel também tá aqui. Prazer. Tudo bem, prazer em recebê-los. Prazer é todo nosso. Felicidade imensa. Ainda mais estar no programa com uma pauta tão especial, que é falar de mães. Gostoso, né? É bom demais. Já compraram o presente? Vocês estão falando aí, mas quer saber. E aí? E as nossas mães se juntar ao nome da outra dupla, que é Carly e Karina. Ah lá! Pronto, esperando o quê? Não, acho que dá pra gente fazer, né? Dá pra juntar as mães aí. As mulheres aí estão arrebentando você também. Fazer um especial de mães, trazer uma dupla a próxima vez. Vocês viram a história linda dela, né? A gente tava comentando aqui. Só tá no começo. A gente é chorão demais, o olho já começa a pegar aquele soar masculino aqui. Nossa. Começa a suar no olho. É complicado. É um cisquinho, né? Meu rímel. Meu rímel dá o problema também direto. Bem basiquinho. Menino, vocês são daqui de Rio Preto? A gente é daqui de Rio Preto. Quanto tempo vocês estão tocando e cantando juntos? A gente canta junto e informalmente desde 2012. Já tem um tempo aí. Mas eu sempre tive outros projetos, o Luan também. E a gente decidiu se juntar pra fazer um projeto sério, acreditar no nosso sonho. Legal. Em sete meses já, né Luan? É, a vida juntou a gente. Juntou faz tempo, hein? A gente foi... O tio dele casou com a minha tia. Ah? E aí depois... É parente agora. Depois acabaram separando, mas que bom que a gente ficou junto. Ai, que legal. Uniu outro casal. Muito bem. Um casal musical, né? Ah, muito bom. Então vamos lá. Vamos apresentar a música pro pessoal que tá assistindo SBT e Você. Essa aqui é a música de trabalho nova nossa. Ela chama Viciou, né? E tá em todas as plataformas aí. Spotify, YouTube. Só pesquisar que vocês acham fácil. Vai lá. Viciou, Viciou. Até o Iluan, SBT e Você. Vambora. Sim. Sorvete, chocolate e o meu beijo. Três coisas que não dá pra recusar. Aqui me caba até não teve jeito. Olha aí você querendo reprisar. Só me fala o dia e a hora que o nosso filme vai passar. Meu nome pra você requer o sobrenome a toda hora. Quando é pra fazer, faço o bem feito. Olha o meu beijo fazendo efeito. Viciou, né? Você viciou, né? Minha boca é um caminho sem volta. Não tem como largar depois que prova. Viciou, né? Você viciou. Eu sei que viciou, né? Vai assim. Téu e Luan. Já voltei. Meio dia e 33. Estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto. E agora você que mora em Araçatuba, presidente prudente, toda a região, tem que aproveitar os prêmios do SPCAP. Dá só uma olhada. No primeiro, 10 mil. No segundo prêmio, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio tem 600 mil reais pra você. E olha, os prêmios estão gordinhos. Ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil. O sorteio acontece dia 13 aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado de contribuição é de 25 reais. Então, vai lá, aproveita e compre o seu ainda hoje, tá bom? E falando de hoje, eu quero ver você na Karina Moro Outlet junto comigo, tomando o chá da tarde com a Mira. Ó, que delícia, gente! Hoje, a partir das 4 horas da tarde, eu estarei na Karina Moro Outlet, na Rua Independência, 3510. Você vai conhecer a loja junto comigo. Vou te mostrar os looks que eu uso aqui no programa e a gente vai papiar, combinado? Então, eu te espero lá hoje, 4 horas da tarde, tá bom? E olha, mais um vídeo das mamães do SBT Interior, da Ana. A Ana cuida de todo mundo aqui na TV de Rio Preto e ela gravou junto com a filhinha dela a coisa mais linda que é a Rebeca. Eu, sendo mãe, não abro mão de passear com a Rebeca. Nossos momentos, sempre que a gente tá junto, tudo que a gente faz é passear, eu e ela, o papai. Né, Rebeca? Fala oi. Oi, tudo bem, pô? Gracinha, Ana, beijinho pra você, viu? E ó, a gente tá tudo emocionado falando de mamãe hoje, né? Então, eu quero te mostrar agora um projeto lindíssimo aqui de São José do Rio Preto, chamado Amor em Flor. Só o nome já é lindo, né? Mas não vou te contar mais nada, não. Quero que você assista a matéria. Essas flores que iriam direto para o lixo, vão virar arranjos maravilhosos nas mãos dos voluntários do projeto Amor em Flor. Há um ano e meio eu tive a ideia de fazer o projeto Amor em Flor, por causa do descarte que acontece nas grandes festas das flores do outro dia, né? Na verdade, vem uma festa que é um dia tão feliz, eu pensei como propagar isso para outras pessoas. Então, o que a gente tá fazendo aqui agora? A gente tá selecionando essas flores, então tem flores que já não dão mais para serem doadas, né? Por causa do tempo, do clima todo, porque o Rio Preto é uma cidade muito quente, mas o que dá para ser levado vai virar um buquezinho de flor. Quando o Fabiano falou comigo pela primeira vez sobre esse projeto, eu achei o máximo, porque na verdade a gente tem um descarte muito grande de flores na segunda-feira. Nós não temos como reaproveitá-lo. E aí eu falei, super quero participar, sempre participo, porque é muito importante para essas pessoas que vão receber esses buquês, que vão ficar felizes, tanto quanto foi feito a festa, tanto quanto as noivas ficaram felizes. E eu sempre participo e sempre vou participar, porque é um projeto maravilhoso. Uma mulher recebe um buquê, eu acho que é uma grande felicidade, porque tem algumas senhoras que falam que nunca receberam um buquê de flor na vida, né? Então a gente está ali, de repente, para propagar a alegria mesmo. Nossa, é uma emoção, porque as pessoas estão lá, né? Normalmente o lugar que eu fui da primeira vez com o Fabiano eram senhoras e senhores. Então assim, carentes de amor, na verdade, não de cuidado, não disso. O lugar era lindo, todo arrumadinho, mas é aquela sensação de... Você chega e aquelas pessoas, assim, encantadas com o amor que você está levando. Foi lindo, assim. Foi emocionante, inesquecível. No entanto, eu sempre falo com o Fabiano, sempre que te ver, você me chama, que eu dou um jeito na agenda para deixar esse espacinho na segunda de manhã para poder estar indo, porque é muito maravilhoso. Sorriso de cada pessoa quando recebe uma flor, é uma emoção, assim, que só no momento mesmo para você sentir, né? Aquela coisa, assim, o carinho da pessoa, como você está recebendo, naquele momento que precisa, né? De uma coisa especial e tudo mais. Bom dia, tudo bem? Flor para a senhora. Um ótimo dia, viu? Ó, a gente fica, assim, até emocionado, né? Porque é uma demonstração de carinho muito grande, né? Porque, assim, flor é muito bom receber flor, né? Principalmente nessa data, né? Dia das mães, mesmo que tenha algumas que não sejam mães, mas não deixa de ser mamãe. Assim como tem várias senhoras lá no núcleo, que nunca tiveram filhos, mas são aquelas pessoas acolhedoras, sempre preocupadas com o próximo, assim como a mãe é com a gente. Então, é um momento muito emocionante. A gente agradece demais esse momento que a gente viu hoje. Nossa, uma maravilha para mim, foi tudo na minha vida. Acho que o céu deve estar cheio dessas rosas. Ai, tá difícil aqui, né, gente, o negócio? É, pois é. É, Fabiano, parabéns, tá? Parabéns, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um ano e meio de projeto e você podia estar fazendo qualquer outra coisa da tua vida e você estar aí se dedicando a entregar essas flores. E vai saber, né? Às vezes tem mulheres aí que receberam essas flores pela primeira vez na vida. Já parou para pensar nisso? Ai, ai. Bom, vamos lá. Vamos mudar de assunto um pouquinho para parar aqui o chororô, né? Vamos falar sobre a menopausa, gente, que é outro assunto aqui do SBT e Você de hoje. Um monte de gente tem dúvidas sobre a menopausa, se sente mal, tal, aqueles sintomas todos. Então, hoje é o dia certo de você tirar as suas dúvidas, inclusive porque a gente vai ficar um tempinho a mais depois na internet, tá? Então, o programa acaba aqui na televisão, depois você corre lá no nosso portal, no nosso Facebook, que o programa continua por lá. Inclusive, você pode mandar as suas perguntas pelo WhatsApp e a gente vai responder. A doutora Clícia Quadros está aqui e ela é ginecologista e vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda. Obrigada. Tá segurando o choro aí também hoje? Tá segurando. Tá demais, né? Tá demais. Amor, e o que é a menopausa? Explica pra gente. Então, Miri, a menopausa nada mais é que a data da última menstruação há mais de um ano. Porém, o que pega pra maioria das mulheres são os sintomas que vêm junto com essa menopausa, que seria o período de climatério, que é onde a gente tem um monte de sinais e sintomas que acabam incomodando. Tem uma idade certa pra ter a menopausa? Por volta dos 50 anos de idade, mas não é uma idade fixa. Às vezes ela acontece precoce. Tá, pode vir antes e também pode vir depois. Depois dos 50 acontece, mas é mais difícil. Muito bem. E agora os sintomas é que são o que a mulherada mais reclama, né? A gente, daqui a pouco, começa a reclamar pra você também, gente. Vamos falar da ansiedade, da depressão, a queda da libido. Eu tô falando da parte emocional primeiro, né? Ansiedade, depressão, a queda da libido, que pode ser física também. A insônia, a irritabilidade, tudo isso vem de uma vez só, doutora? Vem. Pode vir. A mulher pode ter todos esses sintomas, tá? Do mesmo jeito que tem aquelas que não têm sintoma algum, ela pode ter todos esses ou algum desses. Desses sintomas aqui, o que mais acaba incomodando são as ondas de calor, que são aqueles famosos fogachos, tá? É aquilo que vai e vem, né? É cíclico, ao longo do dia ela tem várias vezes, ela acorda de madrugada com essa onda de calor, com uma sudorese, ela sua, transpira muito, tá? É um dos sintomas que mais incomoda a mulher. Uma outra coisa seria o ressecamento vaginal, que é a secura vaginal também. Certo, também deve incomodar bastante. Também incomoda bastante. Tá. Além disso, nós temos aqui a dor de cabeça, a fadiga, a queda da libido também. Tem a ver a queda da libido com a secura vaginal, doutora? Tem a ver, tem a ver. Tem a ver a queda da libido com a parte hormonal, que na verdade quando ela entra na menopausa, ela deixa de produzir os hormônios que ela produzia antes. E isso daí contribui pra diminuição da libido e pro ressecamento vaginal. Então são duas coisas que estão associadas sim. Tá. O aumento de peso? Pode acontecer. O aumento de peso. Que beleza, hein gente? Que beleza, né? Junta tudo isso aqui, põe numa mulher só e ainda queira que ela fique calma, né? Difícil, né? É difícil, né? Meu Deus do céu! Se dá pra pôr em tela cheia de novo, pra quem tiver em casa já se identificar se tá com esses sintomas ou não. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, queda da libido, fadiga, insônia, aumento do calor, né? O fogacho, irritabilidade, aumento de peso, osteoporose, lapsos de memória e secura vaginal. Falta a gente falar desses dois, doutora. Osteoporose e também lapsos de memória? Lapsos de memória. A questão do esquecimento, ela tava fazendo alguma coisa, ela esquece o que ela teria que fazer, continuar fazendo, o que ela iria fazer em sequência. Na verdade, isso daí é uma queixa muito vaga, mas tende a acontecer com mais frequência depois que a mulher entra na menopausa. Tá. Somado a isso, o estresse, que hoje todas vivem desde antes da menopausa, né? Mas a falta de hormônio pra mulher, ela induz a um quadro, a uma alteração no corpo, que às vezes a mulher só se dá conta na hora que ela percebe que tá realmente precisando de um médico, de uma ajuda. Porque não é só entrar na menopausa, né? Você tem que ter um acompanhamento, eu falo pra todas, não deixa ficar ruim pra ir atrás. Você tem que, a mulher tem que ter um acompanhamento diário. Bem antes disso, gente. Tem que se conhecer, tem que passar com o seu ginecologista uma vez por ano, a cada seis meses. E tá acompanhando justamente pra gente evitar esses sintomas e esses sinais. Tem como ser evitado, então. Porque às vezes a gente consegue prevenir muita coisa. Olha que legal, gente. Isso é ótimo. E, tudo bem, você falou que tem que passar todo ano, mas a partir de que idade a gente já tem que começar a se preocupar com a chegada da menopausa? Em torno dos 40 anos a gente já começa a ficar em cima. Muito bem, olha só, né? Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre os tratamentos, tá? O que você pode fazer se você já está na menopausa pra melhorar esses sintomas e também fazer alguma reposição hormonal. A doutora vai explicar pra gente. E também mais historinhas de mães no programa de hoje. E agora a gente tem mais um vídeo. É da Valéria Aparecida Garbulho. Ela é de Prudente, ela é produtora, editora, junto com o filho dela, Henrique. E também da Sônia Martins, que é coordenadora comercial também de Prudente, com o filho Vitor Hugo. Vamos dar uma olhada. O que eu não abro mão de fazer com o Vitor todos os dias é chegar em casa, procurá-lo no quarto dele, que eu sei que é aqui que ele fica, que dar um baita beijo e matar a saudade. Né, filho? Isso. Sabe o que eu mais faço com o meu filho, ó? É isso aqui. Mãe turista. Sempre pra cima e pra baixo. Mãe, me leva no aniversário. Mãe, me leva no churrasco. E o bom é que a gente tá sempre junto ouvindo uma música. Que lindas! Um beijo pra Prudente, pra todo mundo daí, viu? Obrigada por ter gravado com a gente. Super mães do SBT Interior, você tá conhecendo junto comigo. E olha, quero te falar que você que assiste aí sempre Carinha de Anjo, tá chegando, ó, As Aventuras de Poliana. Gente, essa novela vai dar o que falar. Estreia na próxima semana no SBT. Vamos dar uma conferidinha. Eu sou Dalton Vig e faço Otto Pendleton nas Aventuras de Poliana. Ele é muito misterioso e tal, ele tem uma maneira muito peculiar de enxergar o mundo. Ele não fala com ninguém. E tirando o cachorro, ele tá sempre sozinho. Ele é fechado porque ele tem um grande trauma na vida. Ele sofreu uma perda que pra ele é irreparável. A aproximação dele com a Poliana se dá por conta da insistência dela. Hoje em dia tá bonito, não acha? Com o carisma dela, né? Ela acaba quebrando essa barreira entre ele e os outros. Fique ligado. Está chegando a nova novela do SBT, As Aventuras de Poliana. Vamos descobrir juntos o lado bom da vida. E aí, a gente não vai perder de jeito nenhum, né? Então todo mundo ligadinho em toda a programação do SBT, porque a semana que vem já começa. Combinado? E agora vamos lá, Théo e Luan, no SBT e você. Vocês podem encerrar o bloco pra mim, por favor? Vamos de música. Que a vontade. Mais uma composição nossa. Gabriel. Bom negócio. Assim, hein? Você sabia que de noite quando eu sonho, eu tenho um encontro com você. É que a saudade de nós dois não sente sono e faz de tudo pra gente se ver. Até as nossas almas andam de mãos dadas. A distância ou cara a cara, a sintonia é igual. A gente não aceita menos que uma vida juntos. Desaforo do destino, se ele não pensar igual. Amor nós tem de sobra, beijo nós dá de monte. Apaixonadamente falando, a gente é um bom negócio. Já tava escrito, é tudo nosso. Amor nós tem de sobra, beijo nós dá de monte. Apaixonadamente falando, a gente é um bom negócio. Já tava escrito, é tudo nosso. E o destino vai entrar de sócio. Vem em mim, sexta-feira. Vem em mim também um dinheirinho extra, não é? Ai, que delícia. Já pensou ganhar no Saúde Cap? Gente, você que mora aqui em São José do Rio Preto ou toda a região tem que aproveitar os prêmios. Dá uma olhada. No primeiro tem 10 mil, já tá bom, né? No segundo aumenta 15 mil, no terceiro 20 mil e no quarto, olha quanto, 600 mil reais. E os prêmios estão bem cheinhos, né? Tem que aproveitar porque ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais pra cada ganhador. E olha, o sorteio acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor. O valor do certificado é de 25 reais, é só você comprar e, ó, torcer aí junto com a sua família, tá bom? A gripe me pegou, gente, vocês me desculpem, mas eu tô com essa voz de pata rouca aqui e o negócio tá feio. Mas vamos lá. Ó, vamos conhecer mais mamães do SBT Interior? Agora é a vez da Dalva de Oliveira Zucon. Ela é de Arasatuba, ela é coordenadora de programação e ela gravou junto com os filhos Tiago e Juliana. Eu não abro mão de chupar um sorvete. Com os meus filhos. Ah, meu Deus do céu. Um beijo. As mamães estão criativas aí, né? Gravando, tomando sorvete, gravando eu lá no quarto. Tive quase arrastar o Miguel pra gravar comigo. Foi difícil, mas consegui, viu? Consegui. A gente tava conversando da menopausa, né, doutora? E aproveitando aqui no intervalo, já conversei com a Adriana sobre isso também. Você entrou na menopausa? Entrei na menopausa aos 45 anos. Uia, 45 anos. Tarei de menstruar e passei por tudo isso. Ondas de calor. Pior, o que mais te incomodou? Muito, foi. A onda de calor. O mais difícil, eu lecionava, né, tava falando, eu voltava do recreio com as crianças na sala de aula e aquele calor intenso, você não sabia o que fazer. Olha só, né? É. Que coisa. Por que vem esse calor, doutora? É o hormônio? É a alteração vascular, né? Claro, né? Pela falta do estrogênio. Olha só. E aí? Ok, vamos ter que entrar na menopausa, todo mundo vai entrar, né? Todo mundo vai entrar. Toda mulher vai entrar, não tem como fugir. Tem alguma coisa, você já disse, que a gente pode cuidar um pouco antes pra aliviar um pouco os sintomas? Ok. Entrei na menopausa, estou com os sintomas. O que eu posso fazer pra que ela seja o mais leve possível? Tá. Mira, primeira coisa, eu falo pra todo mundo. Hábitos de vida saudáveis. É a alimentação e exercício físico que ajuda muito a amenizar grande parte dos sintomas. Certo. Tá? Fora isso daí, a gente já entra na parte de tratamento medicamentoso, tanto hormonal quanto natural, fitoterápico. Tá. E assim, nós temos várias opções, vários jeitos de tentar tratar esses sintomas de menopausa e melhorar a qualidade de vida da mulher. Isso é bem individualizado, doutora? É bem individualizado, tem que ser bem individualizado, porque não tem uma receitinha de bolo que serve pra todo mundo, tá? Então, assim, é muito importante você conhecer a paciente, saber da história, o que que tá acontecendo, como que é. Então, assim, eu sempre questiono tudo, faço um interrogatório, eu vejo como que é a rotina dela, o hábito de vida, tem que ver se ela tem alguma comorbidade, algum problema de saúde, se ela faz uso de alguma medicação. Então, assim, tem-se que avaliar bem a mulher, cada uma individual, tá? Pra depois você pensar em algum tipo de tratamento. Muito bem. E, Adriana, vamos continuar com a sua história? Vamos que a gente tá curiosa, né, doutora? Vamos lá, vamos lá. A Adriana acabou de falar pra gente, ela tem dois filhos biológicos e aí ela tava na rua fazendo um... Trabalho voluntário. É, né, alguma coisa social e ela se deparou com um menino pedindo ajuda, você pegou esse menino, pôs dentro da sua casa, na época ele tinha 16, agora ele tem 40 e... Sete. E você foi bem... todo mundo te apedrejou na época, né? Na época, sim. Foi bem difícil. Mas você não parou por aí, né, Adriana? Não, não parei. Quantos pais você adotou depois dele? Então, depois dele veio o Israel, que também a mãe tinha seis filhos, tava em situação de rua, morava na rua, e ela foi internada, quatro dos pequenininhos ficaram comigo, e eu acabei ficando com o Israel pra mim. Distribui os outros, porque a assistente social falou, ó, doa porque ela não sai mais, ela tá com AIDS, naquele tempo não tinha ainda o tratamento que tem hoje, então ela falou, doa. Eu doei todos, mas aí o Israel, a pessoa devolveu. Aí eu falei, isso não é uma mercadoria. Nossa, eu tô escutando você falar e eu pensei exatamente isso. Não é uma mercadoria. Isso, ela falou que urinava na cama, evacuava, ele não andava, ele tinha muita dificuldade pra andar, baixo peso, muitas feridas pelo corpo. Meu gato, é o primeiro ali na foto. Quem que é ali? Esse ali, ó. Esse ali é ele? Ah, meu Deus do céu. É a maior paixão. Ai, não posso, os outros estão ouvindo. Ih, entregou, entregou, hein? Então, aí depois a Fran veio, na verdade ela veio porque ela tava com dificuldade, ela tinha vindo pra uma outra pessoa, ficou na casa de uma outra pessoa e ela ia voltar pra Bahia com os pais, com a mãe, com muita dificuldade também, muitos irmãozinhos e ela queria muito estudar. Uma amiga minha, Floydria, ela vai voltar pra Bahia, não vai estudar. Eu falei, manda pra minha casa. Nem um bebê, né? Não. Com os grandes. Na verdade esse, o Igor, a mãe veio com 14 anos morar comigo, tava grávida dele e aí ela tava de 3 meses, ela tinha sido violentada e ela não tinha abrigo pra ela, porque em Rio Preto não tinha esse serviço de abrigo pra menor gestante. Ela veio e ficou até os 18 anos, eu tinha a guarda dela, depois a guarda dela e dele. Com 18 anos ela foi embora, infelizmente não deu certo dela ficar conosco por N problemas e aí eu fiquei com ele, com o Igor. Então eu já perdi a conta, você tem dois biológicos, você adotou seis. Dois biológicos e aí são quatro. Quatro, total são seis. Seis. É, na verdade a adoção é assim, existe a adoção normal, que é até 3 anos de idade, de 0 a 3, depois a adoção tardia, que é a partir de 3 anos de idade. E quando é assim, você encontrou um menino na rua, como que você pega a guarda dele pra você? Então, peguei a guarda, o Douglas e a Fran, eu fiquei com a guarda. Tá. E depois o Igor e o Israel, esse é o Igor, e o Israel, eles já são meus adotivos de papelzinho passado. Meu Deus, Adriana, e da onde sai tanta força, tanto amor e tanta coragem? Porque é uma responsabilidade financeira, acima de tudo, é uma responsabilidade emocional, acima de tudo, porque você não conhece a família das crianças, você não sabe quais são os traumas, o que elas passaram, de onde elas vieram, como foi a gestação dessas crianças. E eu acho que muito medo pairou perto de você, né? Hoje, com o ECA, é difícil, é porque você, a adoção tá difícil, você tem que ir pra uma fila, no fórum, e ficar ali naquela fila aguardando, né? No meu, quando eu adotei, primeiro que foram necessidades, eles apareceram na minha vida, foram presentes de Deus. Eu falo, essas crianças foram presentes de Deus pra minha evolução, porque eu aprendo mais com eles do que eles me ensinam. Eu tenho que ser muito boa pra passar alguma coisa de bom pra eles, e eles, né? Então, quando me perguntam, dão trabalho? Filho dá trabalho. É filho, não é porque é adotivo ou porque é biológico. O filho, ele requer uma doação, né? Mas eles também se doam. Que delícia. E eu acho que o que vale a pena é acreditar sempre que é possível. Possível fazer a diferença na vida de um ser humano, é possível se doar e é possível ser melhor pelos filhos. Adriana, você tem o verdadeiro coração de mãe, aquele que sempre cabe mais um. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, o bate-papo tá gostoso, o meu tempo tá acabando, mas a gente vai continuar na internet pra conversar mais com a Adriana, tá? Quero saber mais a fundo dessa história aí, quero saber de tudo. A gente vai conversar mais com a doutora Clícia sobre a menopausa também. Pode mandar as suas dúvidas pra gente, tá bom? A gente vai continuar, então, se você tá gostando do programa, corre, que ele continua lá na internet. A gente vai continuar com o Theo e Luan também, tá bom? Com mais música boa aqui no SBT e você. Ai, programa de mãe a gente não aguenta, né, gente? E falando em mãe, vamos conhecer mais uma mãe do SBT interior? É a Daniele Couto Rampazzo. Ela é executiva de compras, imprudente. Ela gravou com as filhas Fernanda e Yasmin. E também a nossa querida Andréia Mello, apresentadora do nosso jornal, né, de Aracatuba, com a filha Lia. Eu, como mãe, não abro mão do bom dia com carinho, do beijo no colégio, da oração antes de dormir e do eu te amo olhando em seus olhinhos. Feliz dia das mães! Olá! Eu, como mãe, não abro mão de estar sempre presente na vida da minha filha, né? E faço questão que ela esteja também presente na minha, né? A gente tem uma parceria muito boa, uma relação de mãe e filha extraordinária, de muito amor, de muita parceria. Nós somos bem parceiras e disso eu não abro mão, né? E aqui, ó, hoje ela mora em São Paulo, né? Então, infelizmente, só vou poder mostrar por foto. Olha aqui nós duas, ela comigo. Isso aqui foi no meu aniversário do ano passado. É a Lia. A gente é muito amiga. E dessa amizade, dessa parceria que eu tenho com ela, eu não abro mão. De jeito nenhum. É muito amor envolvido. É muita coisa boa. E eu tenho também dois gatinhos, né? Eu queria estar com eles aqui pra mostrar pra vocês, mas um foi pra um lado, outro foi pro outro. Foi difícil juntar todo mundo aqui. Então, só pra vocês saberem, são meus filhinhos também. Então, sou mãe da Lia e de dois gatinhos maravilhosos, que são o Blue e o Yellow. Feliz Dia das Mães. Bom demais ser mãe. Beijo pra todas. Beijo pra você, Andréia. Obrigada, linda. Valeu. Andréia é uma super mãe, mora longe da filha, mas é isso que ela falou. A parceria tá ali, ó, sempre, né? Pro resto da vida. E, ó, ela falou dos gatinhos dela, né? Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns também pra gente que é mãe de bicho, né? É, lógico. Mãe de gatinho, mãe de cachorrinho, mãe de tartaruga. Tem um recado especial pra você, que é mamãe aí de pelo, né? Ó, você gosta de animal que nem eu? Então, vem aí o Social Pet. Um evento legal pra cachorro, que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20, a partir das 8 horas da manhã. Gente, vai ser um mega evento com apresentações, concurso de pets, caminhada, brindes. Você ainda vai ter a oportunidade de adotar o seu novo amigão, se você não tiver, que também é a coisa melhor do mundo. Então, leva lá o seu bichinho, a sua família. A gente vai se divertir, ok? A entrada é um quilo de ração que será revertida pros protetores cadastrados aqui de Rio Preto. Você ainda vai ajudar todo mundo, né? Então, aproveite porque o apoio é do SBT Interior. Já anota na sua agenda direitinho, tá bom? Meninas, vou me despedir de vocês aqui na televisão. A gente continua o nosso bate-papo na internet. Adriana, parabéns, adorei te conhecer, você é uma inspiração. Muito obrigada. Valeu. Doutora, obrigada por falar pra gente o que é a menopausa e o que a gente pode fazer pra minimizar os efeitos. E a gente continua o nosso bate-papo na internet também. Obrigada, viu? Obrigada, Iu. Théo e Luan, lindos, adorei conhecer vocês. Prazer é todo mundo. Você falou que tá entrando na menopausa, né? Nós, inclusive, né? A gente tá na menopausa. A gente viu o sintoma de peso, né? Acho que a gente tá uns dois anos na menopausa. Ô, doutora, eu acho que vai ter que ser estudado essa menopausa. Porque vocês estão ganhando peso. Tá, a gente vai perguntar depois pro doutor se tem menopausa masculina. Vamos ver. Na internet a gente responde, tá? Meninos, obrigada por ter vindo. Obrigado. Aproveitar e mandar um beijo especial pra nossa mãe. Minha mãe e minha avó também. Tá acompanhando o vó Marília. Aê, vó. E todo o pessoal, nossos namorados, o fã-clube também nosso, o William do Chelsea. O pessoal do Cedral também. O pessoal do Cedral, hoje a gente vai estar em Cedral, hein? Acústico Dia das Mães especial lá. Jura? Boa, então vambora pra Cedral, gente. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma especial? E a gente continua na internet. De uma música que tem muito significado pra várias mães, vários filhos. É assim. A vontade. Théo e Luan no SBT em você. Como assim? No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos Seus. Sim. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe...